Hoje é segunda-feira, por isso é nosso convidado o Dr. Otávio Escolástico, que às segundas-feiras nos fala de hipnose clínica. Esta semana vamos abordar os distúrbios psicosmáticos. Entretanto, eu recordo que qualquer dúvida ou questão pode ser enviada para nós, durante a altura em que estamos a conversar, à segunda-feira, para o telefone 918927351, através de SMS, mensagem ou então em direto pelo 289-8234-407. Dr. Otávio, muito bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada por estar connosco e por estar sempre aqui, assim, às segundas-feiras, com repetição, depois ao sábado, a falarmos e abordarmos estes assuntos. Esta semana vamos falar de distúrbios psicosmáticos. Precisamente. O que é que são estes? O que é que é isto dos distúrbios psicosmáticos? Olha, o distúrbio psicosmático tem a ver com o fator psicológico, ou seja, há manifestações de doença, ao nível físico, mas que são oriundos, portanto, a causa é psicológica. Mas eles manifestam-se ao nível físico. Há quem diga, chamadas de outras opiniões, como eu os referencio, que dizem que não há distúrbios físicos provocados por fatores psicológicos. Mas eu desmento que, teoricamente, quem assim pensa e quem assim vai, enfim, influenciando a opinião pública, porque o facto é que existem, efetivamente, distúrbios físicos, portanto, doenças orgânicas, que são, efetivamente, provocadas por causas psicológicas, portanto, fatores emocionais traumáticos, alojados no subconsciente, que depois se começam a fazer sentir, a manifestarem-se ao nível físico. E, portanto, é isso que se designa de distúrbio psicosmático. É aquilo que, estando alojado na nossa mente, no nosso subconsciente, mais tarde começa a repercutir-se, portanto, a ter efeito ao nível físico. Ou seja, umas dores que não são explicadas, cansaço que não é explicado, porque já tivemos aqui um exemplo de uma das suas pacientes que esteve aqui conosco, entre outros, não é? Exatamente, mais pacientes que passaram por cá e que tinham, efetivamente, distúrbios psicossomáticos, portanto, tinham um cansaço, a chamada fadiga crónica, que não é crónico porque teve cura, como vimos, não é? Ou situações também de pessoas que, enfim, que não comiam, tinham distúrbios a nível gástrico, que era originada, portanto, por fatores emocionais traumáticos que estavam alojados, portanto, que permaneciam bem nas profundezas do subconsciente e que se ia manifestando, através, então, desses sintomas físicos. São distúrbios que só aparecem na idade adulta ou começa-se logo, desde que tem a realidade, a demonstrar que se tem este tipo de problema? Começa logo em ter a realidade. E nós hoje vamos poder, enfim, observar isso, como é que logo em ter a realidade se começa a manifestar esses distúrbios psicossomáticos. Mas a verdade é que eles se vão agravando ao longo da vida, não é? E a tendência, como eu já tenho dito insistentemente, é que a partir dos 35, 40 anos, as coisas agravam mesmo, não é? Chega a um ponto já, enfim, extremo, vamos lá. Mas eles fazem sentir já a internalidade, que era essa a sua pergunta. Exato. Temos em linha a mãe de uma paciente sua, de uma pequenita, não é? De 10 anos. De 10 anos, que já, apesar de ter 10 anos, já tem distúrbios deste género, psicossomáticos. Felizmente tinha. Tinha. Ou seja, melhor, felizmente já não tem, mas tinha, efetivamente. Tinha distúrbios psicossomáticos de alguma gravidade e que a mãe, a quem eu dou já os bons dias, a quem, enfim, a mãe tinha enorme dificuldade com a menina. A mãe virá a explicar o que é que, qual era o distúrbio, o que é que a menina tinha e, neste momento, felizmente, enfim, já não tem. Ainda bem. Portanto, temos a mãe, então, desta sua paciente ao telefone connosco. Muito bom dia. Bom dia. Não a vamos identificar tal como combinamos e, aliás, fazemos isto geralmente com os nossos ouvintes e também com os pacientes do Dr. Otávio. Minha senhora, muito bom dia. Muito obrigada por se ter disponibilizado e por estar aqui o seu testemunho, entre aspas, em direto. Ao fim e ao cabo, o que é que a sua pequenita tinha? Portanto, o que ela tinha era falta de apetite, vomitava constantemente, portanto, qualquer situação mais nervosa, vomitava. E perda de peso, claro, porque não comia como deve ser e a perda de peso era notável. Portanto, era uma menina que, para além de não comer, aquilo que ingeria jogava fora. Em termos clínicos, com certeza, consultou médicos, não é? O que é que lhe diziam? O que me disseram era que, pronto, que iria passar e receitaram umas vitaminas, simplesmente. Era uma manha, então, que a pequenita teria, talvez, não? Sim, pronto. Geralmente, é o que se diz, ah, não quero comer, logo come, não é? Sim, na ótica de quem a observava. Claro, claro. Atenção, estamos a falar de uma menina de 10 anos que pesava pouco mais de, era 26, 27 quilos que ela pesava. Portanto, nunca tinha ultrapassado esse peso. E, portanto, era uma criança com enorme dificuldade. E qualquer, como a mãe acaba de dizer, qualquer situação mais tensa, ela, enfim, que ficava nervosa e ficava mal disposta e vomitava. Portanto, ela não conseguia, portanto, suportar um evento mais tenso que a fazia logo, portanto, vomitar. E dependia, enfim, das situações. Imagina uma situação em que ela assistia a uma discussão entre pessoas ali perto dela. Era logo o suficiente, o bastante, para ela começar a vomitar e ficar muito nervosa. Relativamente à vida escolar da sua filha, deveria ser um pouco difícil para ela, porque, com certeza, encontrava-se diversas vezes em situações mais agressivas, não é? Sim, sim, era muito difícil, porque tinha medo de tudo, tudo o que tinha medo de ficar, já tinha medo de ficar mal disposta e vomitar. Portanto, o próprio, a própria, o nervosismo dela, pronto. Era uma criança muito nervosa. Sim, sim. E atualmente? Está muito mais calma, não se compara, já engordou, já está muito mais calma. Já ultrapassou os 30 quilos. Já consegue estar mais atenta nas aulas e está a melhorar bastante. E os vómitos desapareceram completamente. Desapareceram, exatamente. Portanto, já come normalmente. Já. Já. Juro que ela neste momento tem de estar a comer demais. Ah, é? Agora há aqui o reverso da medalha, doutor. Tenho de tratar disso também, não é? Porque é possível. Ela, na última consulta, que foi a semana passada, acabou a consulta e estava com uma fome de frango. Estava com uma fome de frango assada. São batatas fritas. É, não é? São batatas fritas, é isso. O que é que atualmente sente ver a sua filha passar do 8 para o 80? Sinto-me muito mais aliviada relativamente ao crescimento dela e a força de uma criança, porque depende das crianças para depois serem mais tarde adultos, não é? Claro. Perfeitamente normais. Exato. Convém dizer que o diagnóstico que havia é que era uma colite nervosa e, portanto, não só havia, portanto, aquela má disposição, os vômitos, como havia fortes dores, portanto, na barriga, no boca do estômago. Portanto, estamos a falar, efetivamente, da colite nervosa, que é psicosomática. Pronto. Se se diagnosticar, agora quem não entende sou eu, se há um diagnóstico de uma colite nervosa, como é que os doutros, como o doutor diz e os apelida, vêm afirmar que não existem doenças físicas que são de origem psicológica? Não, não é esse o caso. Admite-se, efetivamente, portanto, as doutras opiniões admitem que há, efetivamente, doenças físicas originadas pela mente, mas vão dizendo que é o stress, é o stress, é o stress, mas o stress é ansiedade. Para a criança 10 anos, por exemplo? Não, o stress é ansiedade, o stress é depressão, melhor dizendo, também, não é? Porque ansiedade e depressão estão de mãos dadas e, portanto, não se sabe explicar o que é que está a originar. Claro, uma colite nervosa dá-se a uma criança vitaminas e isso há de passar, não passa, pelo contrário, e agravando cada vez mais, a um ponto que chegava a anorexia, não é? Esta criança começaria, algum dia, a ser, portanto, acompanhada e diria, porque ela estava a ser acompanhada, efetivamente, portanto, já tinha, portanto, também, com outros colegas na área da psicologia, mas a verdade é que, como era uma idade ainda muito, muito precoce, portanto, estamos a falar de uma menina de 10 anos, provavelmente, daqui a mais 3 ou 4 anos, começavam a dizer que ela era anorexica. Atenção. Ou então, bulímica, não é? Porque, uma vez que ela também vomitava, os alimentos... Sim, e bulímica, precisamente, portanto, as duas situações. Mas, a verdade é que, aqui, o que era, em termos de diagnóstico, o que era mais visível, que é no diagnóstico da própria médica clínica geral, é que ela tinha uma colite nervosa e, portanto, ficava-se por aí. Colite nervosa, vitamina e se há de passar. Claro que não passa, efetivamente, não passava, se não fosse feita esta terapia profunda, se ela não tivesse rejeitada ao processo de hipnose clínica, portanto, foi necessário. E dizer que o processo com a menina foi muito rápido, em termos de conseguir logo, portanto, obter logo resultados. Já vamos aí à rapidez, doutor, se calhar, e para terminar a chamada que temos no ar. Quando é que a mãe entendeu que a sua filha teria um problema de origem psicológica, se é que entendeu? Quando é que se percebeu que o problema da sua filha não era um problema fisiológico, mas poderia ser psicológico? Quando havia com as tais dois de barriga, portanto, qualquer situação que a pusesse nervosa, ela começava logo a dar uma barriga, não quer comer, e eu sentia que havia, tinha havido alguma coisa que a tinha perturbado. E a partir daí ela já não comia e nem... E aquilo que ingeria, acabava por jogar fora? Sim. Se ela estivesse mesmo nervosa com qualquer coisa, ela acabava sempre por vomitar. Sempre foi assim a sua filha ou começou a apresentar estes sintomas a partir de determinada idade? Começou com as dores de barriga, começou logo a ter ridado, sim. Só que chegou a esta altura dos 10 anos, piorou, piorou bastante. Pronto. Vamos agradecer, não sei se o doutor... Só dizer que há, portanto, neste aspecto que estamos a falar da colite nervosa, portanto, ela está basicamente tratada, está curada. Portanto, os resultados começaram a se fazer sentir logo no dia 13 de Fevereiro. Portanto, foi a consulta do dia 13 de Fevereiro a partir de em diante. Ela nunca mais, portanto, vomitou. As dores desapareceram por completo. E também, portanto, o apetite foi estimulado. E ela tem estado a comer, enfim, o que não comia antigamente. Portanto, ela agora come. E a mãe está aqui... E com gosto. Come com gosto. Come com gosto. Ainda bem, não é? Mas para dizer que há, de facto, ainda aqui um episódio que é necessário ainda procurar, pesquisar na criança, que tem a ver com... Ela, quando era pequenita, estaria para a volta dos 6 anos, ela perdeu-se. Portanto, perdeu-se e entrou em pânico. Portanto, perdeu-se numa feira de artesanato e entrou em pânico. E, portanto, agora o passo seguinte no tratamento é ir a esse momento em que ela se perdeu. Porque ela, se não for tratada, poderá, mais tarde, vir a sofrer de síndrome de pânico. Portanto, aquilo que se chama de agorofobia, não é? Porque em criança, em pequenita, com 6 anos, ela perdeu-se. E esse processo ainda não fomos lá. Portanto, tem que estar a tratar... É o próximo passo. É o próximo passo. Tem que estar a tratar aquilo que era também extremamente importante. E que, neste momento, enfim, a menina está curada nesse aspecto. Falta, então, ir analisar esse fator, esse acontecimento dos 6 anos, para que ela, mais tarde, não sofra, efetivamente, de pânico. Vamos, então, agradecer o facto da mãe desta sua paciente ter estado em direto conosco. Muito obrigada, minha senhora. E, já agora, olha, aproveita ao máximo o apetite da sua filha. Muito obrigada por ter estado em direto conosco. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Muito bem, doutor. Estava há pouco a dizer que tinha tido alguma facilidade em tratar esta paciente. Isto significa que, muitas das vezes, é mais fácil entrar com os mais pequenitos do que com as pessoas mais velhas? Olha, pode parecer estranho porque é que uma criança reage melhor e mais rápido ao processo, enfim, da hipnose clínica do que o adulto. Basicamente é isto. O adulto vem para as consultas sempre com uma grande expectativa. Essa expectativa, digamos que é medo. Um medo irracional porque não há razão de ter medo. A pessoa vem apenas e só vai dormir porque eu vou levá-la para um estado de sono profundo e a pessoa apenas vem dormir. A partir daí, portanto, segue-se o processo psicanalítico e o processo de psicocatarse. Como o adulto vem, geralmente, com essa expectativa, a tendência é querer estar em alerta. Portanto, assistir ao que ela própria irá dizer quando estiver a dormir. Claro que isto é um paradoxo, quer dizer, se está a querer estar atenta ao que vai dizer, não vai dormir. Portanto, por muito que o atente levar para um estado profundo do sono, vai estar sempre atenta. Então, tem que desligar por completo. Portanto, porque o adulto tem, efetivamente, um turbilhão de pensamentos que lhe povoam a mente e esses pensamentos, naquele momento, eles têm que ser dissipados. Tem que haver... o paciente tem que se entregar e tem que estar completamente tranquilo. Porque nada vai acontecer, quer dizer, o que vai acontecer é para o bem, nada é para o mal. As pessoas às vezes pensam, mas será que eu durmo e depois acordo? Claro que acordo. Já são milhares de hipnases e nunca ninguém ficou a dormir, não é? Todos acordam. O que importa é curar e ficar curada. E este processo terapêutico, as provas que têm sido dadas, afim, já nas centenas de pacientes que me têm passado pelas mãos, é que as pessoas curam, ficam curadas. Mas é um tratamento que, por vezes, pode levar mais tempo em função da entrega de cada paciente, mas as pessoas ficam curadas. E, portanto, é isso que nós temos assistido aqui, afim, não direi todas as semanas, mas semana sim, semana não, pacientes que passam por aqui e que vêm dizer, afim, eles próprios, não é? dizer que estão curados. E vimos um caso de uma paciente minha que foi minha paciente há cinco anos atrás e que, de lá para cá, nunca mais tomou o comprimido, nunca mais tomou o antidepressivo, nunca mais tomou o ansiolítico, nunca mais tomou o antipsicótico. Aliás, há cinco anos, esta parte, andem a aproveitar a vida, não é? Claro, portanto, esta paciente foi há 15 dias atrás aqui e que disse que, efetivamente, há cinco anos não toma mais o comprimido, que está perfeitamente curada. Portanto, isto é a prova, efetivamente, que as coisas estão na mente e que têm que ser curadas, têm que ser tratadas. Porquê que a criança reage melhor? Porque a criança não tem, efetivamente, este turbilhão de pensamentos a povoar na mente. A criança deita, não é? Na marquesa, é conduzida de uma forma calma, tranquila, como é o adulto. Só que basta entrar no mundo da criança. Esse mundo da criança é o mundo da fantasia. E, portanto, quando eu entro no mundo da fantasia da criança, ela, a atenção dela está basicamente naquilo que eu lhe estou dizendo, naquilo que eu estou falando com ela. E ela relaxa por completo. E, portanto, não está preocupada que terei que pagar a luz, terei que passar para o supermercado, terei que não sei quantos. Quer dizer, repara, estas preocupações são preocupações dos adultos. A criança não as tem. Tem, afim, de brincadeira. Claro. Mas é exatamente aí que eu vou. É esses pensamentos de fantasia da criança, das brincadeiras da criança, que eu vou. É mais inocente, afinal. Claro. Entre por aí, portanto, passado um quarto de hora, a criança está praticamente já a dormir e, portanto, mais um pouco de paciência e a criança está no sono profundo, completamente inconsciente e depois aí é fazer o processo terapêutico, portanto, que é um processo de psicanálise, atenção, e que depois segue, então, aquilo que se chama de psicocatarse, de eliminar, portanto, os fatores traumáticos. Qualquer dúvida ou questão pode ser, então, enviada para nós durante o programa às segundas-feiras para o 918927351 via SMS. Também nos pode ligar para fazer as suas questões em direto ao Dr. Otávio para o telefone 289-8234-47. Eu repito, 289-8234-47. Pode ligar para, então, colocar as suas questões ao Dr. Otávio Esclástico. Permitam-me que eu diga o seguinte, não vou, como é óbvio, estar aqui a falar uma abordagem do historial clínico desta paciente, portanto, porque a mãe esteve a falar, portanto, aqui aos microfones e não vamos estar, portanto, aqui a falar do que é que originou. Agora, dizer apenas isto, quer dizer, aquelas colites, aquelas nervosas, aquela situação de ansiedade extrema, era originado por situações que aconteceram na vida da criança. Ela tem 10 anos, enfim, uma experiência muito curta de vida, mas teve, efetivamente, situações traumáticas, que não vou aqui revelar, que originaram tudo isto. Portanto, a razão pela qual ela reagia com dores, portanto, abdominais e com os vómitos, em situações de stress, em situações de conflito que ela assistia, é porque havia fatores, que acontecimentos da vida dela, que vieram a originar tudo isto. Portanto, é um processo psicológico, por isso. E chamamos também a atenção dos nossos ouvintes, agora não vamos pensar que todas as crianças que recusam comer terão com algum problema, não é? Tem que se ver bem o assunto. Claro, efetivamente, tem que ser analisado, não é? Porque há crianças que, por isso, simplesmente, não são preguiçosas, não gostam de comer. Claro, sim, sim, evidentemente. Ora bem, que sinais é que uma criança com este tipo de distúrbios nos pode dar? Tínhamos falado nisso, só ver no último programa, que dizer que há situações em que, repara, a criança é o reflexo daquilo que acontece em casa. Portanto, se uma criança anda mais agitada, não é? E com perturbação do sono, com pesadelos, enfim, e que volta a fazer o xixizinho na cama, há que ela está a dar sinais que são extremamente preocupantes e têm que ser devidamente apreciados, observados. Por outro lado, a criança também que cai numa apatia, num desinteresse para as coisas, e que está numa sala de aula, mergulhada no mundo dela, aquilo é que se chama de déficit de atenção. A criança não está, portanto, está fisicamente lá, mas mentalmente não está lá. Portanto, esta criança também está a revelar algo preocupante. Há que perceber o que é que se passa com a criança, ou seja, perceber o que é que acontece na árvore. Porque a criança é o fruto. Eu digo isto insistentemente, a criança é o fruto. E se o fruto está com problema, está apodrecendo, é porque a árvore não está boa. Então não basta empurrar a criança para as consultas, se a criança vai voltar outra vez para a árvore, não é? Ou seja, está sempre lá, nunca se liberta da árvore. E, portanto, se a criança está lá, e se o problema vem efetivamente da árvore, ela está a ser contaminada. Então os seus pais, que amam os seus filhos, como será natural, devem pensar o que é que se está a passar no seio de nós para o nosso filho estar assim, ou a nossa filha. Então por que não procurarem ajuda? Não só a criança, mas eles também. Por vezes é mais fácil empurrar essa preocupação para os frágeis homens da criança do que o adulto assumir que a responsabilidade é dele. E é por isso que as crianças para ver se são empurradas para o psicólogo. Andam meses e meses e meses, até anos, e enfim, não se resolve nada porque os pais têm que ser observados. Os pais que gostam dos filhos têm que perceber o que é que está a acontecer. E quando as coisas não estão bem no seio da família, é porque já vem de trás tão bem. Mas podem estar bem. E o problema é de ser exterior à família, não é? Também pode acontecer precisamente isso, não é? Uma criança... mas aí revela-se de uma outra forma. Portanto, aquilo que acontece no exterior, portanto, com os outros, com as outras crianças, ou até com outros adultos, não é? A criança pode não falar em casa, pode ficar fechada, não exteriorizar, mas durante a noite ela vai exteriorizar, porque o sono tem que ser observado. E todos os distúrbios que surgem durante o sono significam que existe algo que está a perturbar. Pode ainda não ser ainda propriamente um trauma, pode ter acontecido dias antes ou até no próprio dia. E a criança esteja a dificuldade de dormir e de ter pesadelos nessa noite. Mas depois se vai ter continuidade a esse sonho, a esse sonho que se chama de sonhos recorrentes, pesadelos recorrentes, ou melhor, terrores noturnos, que é assim que nós designamos, que se vão sendo recorrentes, é óbvio que tem que se perceber que aquilo já está lá dentro, alojado e já está a perturbar. A origem. Exatamente. Temos aqui, penso que temos um ouvinte em linha, ou um ouvinte, não sei, ainda não falei com ele, ou com ela, que terá com certeza alguma questão para colocar ao doutor Otávio. Muito bom dia. Bom dia. Faça favor, minha senhora. Olha, é o seguinte, eu tenho uma adolescente, presentemente tem 16 anos, e sempre revelou a autoestima muito, muito, muito em baixo. Não sei bem porquê, sei, uns pontos, sim, outros não sei. E, presentemente, pronto, ela apaixonou-se por um rapaz mais velho do que ela, há uns meses, e, presentemente, está grávida. Eu estou muito preocupada, porque vejo que ela ainda não se apercebeu dos problemas que vêm por aí, e pronto, estou com muito medo, ela ainda anda na escola, né, e não sei o que fazer. Já anda na psicóloga, assim, de vez em quando, né, mas ela diz que a psicóloga não ajuda nada, é que ela é mais capaz de expor os problemas dela a uma amiga, do que propriamente uma psicóloga, porque ela não conhece. Não conhece, então não se vai abrir uma desconhecida. Eu digo precisamente o contrário, pronto, os psicólogos estudaram para ajudar as pessoas, as amigas podem dar bons conselhos, mas pronto, as amigas nunca vão recriminar nisto ou naquilo, vão-te sempre dizer que sim, estás muito bem, e a psicóloga pode dizer, pronto, pode abrir outros caminhos que serão os indicados, né, para os seus problemas. E eu até tinha pensado em levá-la aí ao doutor Otávio, mas, entretanto, parece que a hipnose não será aconselhada agora para o estado dela, uma vez que ela está grávida, né, está há quatro meses. Bom dia, permita-me a pergunta, quem é que disse que não era aconselhável? Quem é que disse que não era aconselhável a hipnose? Porque disseram-me por alto, né, não sei se tinha conhecimento ou não, que ela tinha que tomar um medicamento e que não era aconselhada agora no estado dela. Não, não é aconselhável, ou seja, não é necessário tomar medicamento. Portanto, o que acontece, o que acontece é que o processo não será de levar a um estado de grande profundidade... Com licença, posso desligar o telefone e ouvir-lhe pelo rádio? Ah, sim, sim. Sim, 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 pronto. Muito obrigada, então, pelas questões. Doutor. Bom, o que eu tenho que dizer é o seguinte, pode-se passar por um processo chamado de sugestologia, hipnose, que é basicamente aquilo que vão fazendo algumas pessoas para ir pelo país afora, e depois que chamam de hipnose ou hipnoterapias, quer dizer, de hipnose não tem rigorosamente nada, porque a hipnose tem que ir a um estado de som profundo. Eu não conheço ninguém em Portugal que o faça, sinceramente. Falam de hipnose desperta, de hipnoterapias, de coisas, quer dizer, que não faz sentido porque, e dizem que a pessoa nunca perde a consciência. De facto, a pessoa tem que dormir, e se dormir é perder a consciência, é claro que está no estado de hipnose profunda. Neste caso, não tem problema nenhum, porque dormir é algo que é natural, portanto, todos nós o fazemos, portanto, é um processo fisiológico, e, portanto, a paciente, a pessoa, a mulher, que mesmo que esteja grávida, pode, efetivamente, dormir. Aliás, a coisa que não falta a uma grávida é o sono, não é? Agora, a questão é a seguinte, e que começa-se por um processo de sugestologia, não é? Mas, não tão profundo, até que a pessoa caia num estado bem profundo, e faça, então, enfim, a psico-catarse. O que é necessário dizer, sim, é importante, é que, se vamos reviver traumas, então é preferível que esperemos o nascimento da criança. E, depois, sim, entremos nesse processo. É só aqui que existe. Portanto, o dar o bem-estar, tranquilizar, dar sugestões pós-hipnóticas, isso pode ser feito, estando a pessoa grávida. O problema é se vamos ter que fazer, portanto, a revivência de traumas, portanto, aquilo que se chama de psico-catarse, libertar as emoções traumáticas. Aí é que não. Aí só pós-agradedência, só pós-agradedência. Claro, eu vou explicar porquê. Não há nenhum risco. Apenas é isso. É que quando se vai mergulhar a pessoa nesse sono profundo para fazer esse processo psicoanalítico de levá-la a revivenciar acontecimentos passados, se forem acontecimentos nada agradáveis, portanto, situações que marcaram e que deixaram sequelas ao nível do subconsciente, portanto, traumas, é óbvio que quando vai vivenciar, ela é como se estivesse a dormir, perdão, está a dormir, mas é como se estivesse a sonhar, a ter pesadelos. Claro, quando desperta não lembra deles e acorda maravilhosamente bem, portanto, bem disposta, aliviada de tudo isso. Só que nesse período ela está a vivenciar as coisas. Ora bem, se tem um ser dentro dela, tem um feto, o feto vai sentir essas emoções. Portanto, se a mãe, estando a dormir, vai revivenciar coisas que foram de certa forma traumáticas, afim, com alguma complexidade, é óbvio que estando um ser dentro dela, esse ser também vai sentir o efeito, o efeito do estado de tensão, de nervosismo que a mãe vai sentir durante a fase do sono. Portanto, é óbvio que, de uma forma responsável, eu digo, é melhor esperar que a criança nasça para fazer esse processo desta forma, que é assim que se cura as pessoas. Agora, se vamos para um processo de sugestologia, claro que a pessoa pode vir, e aí é transmitir um bem-estar e com ordens, sugestões pós-hipnóticas, para eliminar alguns traumas, algumas situações. Agora, não ficam completamente erradicados do subconsciente. Para se erradicar, a pessoa tem que cair no estado de sono profundo. E aí é conselhável, volto a sublinhar, que aconteça após o nascimento da criança. Mas só por isso, para não se transmitir, então, ao feto, aquelas induções que vão ser vividas. Claro, efetivamente. Imagine uma mãe, portanto, grávida, portanto, uma senhora grávida, que tem, portanto, está a ter um pesadelo, não é? Durante a noite tem um pesadelo, o chamado terror noturno. É óbvio que a criança que está dentro está a ficar agitada, não é? Porque o sonho é da mãe, mas todo o metabolismo está alterado, não é? Por aquela vivência que a mãe está a reviver, a revivência que a mãe está fazendo. Portanto, se o feto fica afetado durante o sonho, é óbvio que também não vamos querer que, num processo clínico, levar a mãe para um estado de sono para reviver coisas que não foram nada agradáveis e o feto está a sentir-se também mal. Agora, a sentir-se mal no sentido de sentir nervoso. Claro. Agora, pode sim, seguindo a sua gestologia, portanto, aplicar a terapia de uma forma mais soft, mais leve, por forma que o bem-estar seja traduzido à mãe e transmitido também ao feto. E sim, isso é feito e, portanto, aí tudo muito bem. Portanto, é só aí que existe tanto essa... não é que existe risco, mas sim é preferível não estar a agitar o feto e esperar o nascimento. Doutor... Por outro lado, deixe-me dizer o seguinte. Eu anotei, portanto, o que esta ouvinte disse em relação à filha. Portanto, ela tem 16 anos. Autoestima em baixo. Autoestima em baixo, está grávida e, portanto, é assim. Repá, quando... portanto, não fiz esta pergunta à senhora, mas vou especular um pouco. Pode não ser o caso, mas serve de exemplo para outros casos. Mas, quando alguém, uma jovem de 16 anos, quer, portanto, enfim, engravidou, quer ser de casa, provavelmente, é porque algo não está bem, não é? Porque quando a gente se sente bem na casa dos pais, a gente não quer sair. Ou iremos sair na aquela idade que é a idade já madura, não é? Porque é que uma jovem, porque é que antigamente, e, enfim, hoje, como o caso, como este caso, as jovens saiam de casa muito cedo, com 14, 15 anos, saiam. Porque em casa as coisas não estavam bem. Portanto, havia muitos conflitos no seio da família e que a jovem queria ir embora, queria liberdade. E queria alguém que a protegesse. Portanto, aqui a questão é que, quando uma jovem, uma adolescente, procura um adulto, uma pessoa mais velha, é porque esse adulto lhe está a dar atenção e, portanto, está a compensar aquilo que falta no seio da família. Portanto, seria bom perceber o que é que aconteceu. São pais separados, não são pais separados. O que é que aconteceu para que elevasse que esta jovem, enfim, de alguma forma, esteja a reagir com esta irreverência, não é? E que, no fundo, está-se a prejudicar a ela e, enfim, a prejudicar também uma criança. Esperemos que não, que tudo corra bem e que a criança, enfim, quando nasce, que tenha carinho, tenha afeto e que seja para toda a vida, que os pais estejam juntos para toda a vida. Doutor, vamos chegar por aqui. O nosso tempo está a chegar ao final. Marcamos encontro, então, na próxima segunda-feira. Só fazer um bocadinho de reparo. Diga. Iamos falar de distúrbios psicossomáticos e desviamos outra vez. Continuaremos a falar de uma próxima oportunidade. Até para a semana. Agradecer, então, aos ouvintes que estiveram em direto conosco. a recordar que este programa tem repetição legendada no próximo sábado, depois das 10 e que o doutor Otávio Escolástico está disponível.